Hello people, tudo bem? Eu sou a Graciela Martins do A Graça na Cozinha e hoje eu estou aqui na cozinha Fritz e Frida com meu filho Samuel e a gente vai ensinar pra vocês a receita de um bolinho de chocolate incrível que quem faz lá em casa é o Samuca. E esse bolo tem um segredo que deixa ele mais delicioso e crocante, que é a linhaça. Muito bem, então bora lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Antes de colocar o nosso bolinho no forno, a gente gostaria de compartilhar com vocês um segredinho pra que esse bolo fique mais fofinho e muito mais leve. Quer contar, Samuca? É uma colheradinha de bicarbonato de sódio. Ah, isso mesmo! Tchau! 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 Tchau!